Quem normalmente tem vindo em busca de abrigo são pessoas em situação de rua. No momento do acolhimento, elas passam por essa triagem e se submetem a procedimentos básicos, onde são verificadas as condições de saúde. Nós recebemos o usuário, encaminhamos ele para um atendimento com a equipe psicossocial nossa mesmo e após um cadastro nós encaminhamos para a equipe do consultório na rua, que é a equipe da saúde, que vai fazer todos os testes básicos, e nós vamos verificar como está o quadro de saúde desse usuário para que a gente possa estar acolhendo ele nessa unidade ou encaminhando ele para outra unidade, dependendo da especificidade de saúde dele. O centro provisório de acolhimento começou a funcionar no último dia 27 de março. Além do alojamento, as pessoas atendidas recebem kits de higiene para que possam, por exemplo, tomar banho. Elas também são atendidas com seis refeições diárias. Já os profissionais envolvidos utilizam máscaras cirúrgicas, luvas, gorros e outros equipamentos de proteção individual. São e disponíveis de dois centros próprios, são dois espaços exclusivos para atenção à população em situação de rua. Um situado no centro e o outro na coab. Após a triagem, a identificação da necessidade dessa população, elas são enviadas para o acolhimento ou para outras demandas. E nesse momento específico, onde ampliamos as nossas unidades de acolhimento, São Luís já possui cinco unidades de acolhimento em execução direta e duas unidades com instituições parceiras. Nesse momento específico, por conta do surto de H1N1 e do avanço do Covid, foram ampliadas as unidades de acolhimento, sendo mais uma na Vila Luzão e outros de acolhimento provisório no estádio Castelão, usando o alojamento. Até a tarde desta quarta-feira, 91 pessoas já haviam sido acolhidas aqui no centro provisório que foi montado nas dependências do estádio Castelão. Esse local tem capacidade para receber até quase 300 pessoas. Mas como forma de evitar aglomerações, como preconiza a Organização Mundial da Saúde, essa capacidade máxima também precisou ser reduzida. O alojamento hoje tem uma capacidade para 289 pessoas, contudo, nós estamos acolhendo até no máximo 150 para evitar aglomeração nos quartos, botando três ou quatro pessoas no máximo em cada quarto. A partir do momento que a gente detecta que a pessoa está com algum tipo de sintoma de gripe, nós fazemos o acionamento da unidade de saúde mais próxima, no caso, nós estamos em parceria com a Unidade Ministra do Bequimão, encaminhamos o usuário para lá, se detectado que o caso de gripe, ele apresente quadro febril também, e os sintomas do coronavírus, já encaminhamos ele para um processo de isolamento, que já fica em outra unidade, até mesmo para uma unidade de saúde de referência.